Eu acho importante, por exemplo, a palestra do ministro Nartes, que deverá ser em torno de 40 minutos pelo Tribunal de Contas da União. Um ministro qualificado, preparado, que tem feito palestras pelo Brasil e até no exterior, vai transmitir muito o pensamento, a posição do Tribunal de Contas da União, para que os vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, se informem melhor sobre a atuação do TCU, muitíssimo importante, assim também como os demais palestrantes do próprio Interleges. O Interleges oferece cursos, orientações, como eu disse e reafirmo, orienta no cumprimento da Lei de Transparência e Informação, orienta na Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, é de suma importância a participação do Interleges junto às câmaras de vereadores e particularmente aos vereadores que agora já vão assumir a partir do próximo ano, o mandato de quatro anos já chegar com preparo, com informações e nós estaremos dando essa contribuição ao Senado Federal.